Se você não é capaz de tirar de um livro consequências válidas para sua orientação moral no mundo, você não está pronto para ler este livro, O Lava de Carvalho. Nota do editor. O leitor encontrará ao longo deste livro três tipos de nota, do autor, do organizador e do editor. Somente as do primeiro, em grande parte, bibliográficas, são de rodapé, bem como as que servem ao texto de apresentação. Porque, de modo geral, mais caudalosas, as notas do organizador e do editor, com informações e esclarecimentos relevantes, bibliografia, complementar e fragmentos de escritos de O Lava de Carvalho, não incluídos neste volume, estão concentradas ao final de cada capítulo. Apresentação. O mínimo que você precisa saber sobre a idiotice, o autor e o livro. A idiotice. Em grego, idios quer dizer o mesmo, e idiotes de onde veio o nosso termo idiota. É o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. O Lava de Carvalho. Você conhece pessoalmente algum idiota? Só de ler a pergunta, talvez já lhe tenham vindo um ou dois à cabeça. Eu mesmo, enquanto escrevo, estou pensando em vários. Quem não conhece, não é? Que os idiotas estão por aí, creio estarmos todos de acordo. Você, eu, Platão, Sir Tim Langes, Nelson Rodrigues, um timaço o nosso. Vou passar para a próxima pergunta. O que você realmente faz para não ser um idiota, nem ser feito de idiota? Bom, talvez esta seja um pouquinho mais difícil. Talvez você precise de um momento de reflexão e autoanálise. Se quiser, pode desviar os olhos do livro. Eu costumo olhar para os pés e pensar por mais alguns segundos em suas atividades anti-idiotice. Pensou? Agora confesse, você já se fez essa pergunta antes? Sim, não, inconscientemente, formulada de outra maneira, ok. Mas alguma vez ou agora você respondeu a si mesmo, por exemplo, que estuda as estratégias dos canalhas? Seus métodos? Suas técnicas de manipulação? Suas ocultações? Seu legado no ambiente cultural? Diga-me, como você pretende não ser um idiota, nem ser feito de idiota, se você pouco ou nada sabe sobre a história e os avanços da canalice? Sim, os avanços. A canalice é a ciência mais avançada do mundo atual. Opere em escala global, inclusive. E o seu resultado é justamente a multiplicação de idiotas que jamais se dão conta de selo. Lembre-se, os pequenos canalhas se aproveitam da idiotice pronta. Os grandes a fabricam. Nelson Rodrigues já alertava. O mundo só se tornou viável porque antigamente as nossas leis, a nossa moral, a nossa conduta eram regidas pelos melhores. Agora a gente tem a impressão de que são os canalhas que estão fazendo a nossa vida, os nossos costumes, as nossas ideias. Ou são os canalhas ou são os imbecis. E eu não sei dizer o que é pior. Porque você sabe que são milhões de imbecis para dez sujeitos formidáveis. Se estou chamando você de idiota, claro que não. Estou convidando você a escapar desse estado, ainda que futuro, conhecendo para isso, entre outras coisas, a influência de canalhas ou imbecis sobre a nossa vida, os nossos costumes, as nossas ideias, as nossas leis, a nossa moral, a nossa conduta, através da obra de um sujeito formidável que vale por dez. Estou convidando você a enxergar não além, mas muito além do seu umbigo. E em benefício dele, ampliando a sua imaginação para conceber uma realidade infinitamente mais complexa, embora que mastigadinha, como se pode ver pelo índice do que qualquer idiota supõe existir. É melhor ser persuadido do que ser manipulado. O autor. É um grande sinal de mediocridade elogiar sempre moderadamente. Limeness. O lábio de carvalho é uma inteligência demolidora. Você vem com a frase feita, ele vem com a britadeira. Você vem com o reflexo condicionado, ele vem com o tratamento de choque. Você vem com o senso comum, ele vem com a história universal. Para cada ideia compactada em slogan, ele tem um unzip terapêutico. Para cada cretinice repetida pelo processo inconsciente de copy and paste, ele tem um arsenal de rastreadores que localizam a fraude na origem, não sem revelar o seu percurso. Como um educador de verdade, Olavo dinamita o mal que paralisa a sua inteligência e oferece as ferramentas com as quais você pode erguê-la, deixando claro que não fará isso por você, porque a educação é uma conquista pessoal. Educação ensina ele, vem de ex do série, que significa levar para fora exatamente o contrário do que se costuma fazer no Brasil, onde o simples diálogo entre pessoas de áreas profissionais ou tribos distintas tornou-se, se não, impossível, no mínimo e deprimente. Se as universidades formam habitantes de cada departamento, Olavo orienta você a ser um habitante da cultura. Se as escolas fabricam um exército de militantes, Olavo indica o caminho para voltar a ser gente, de preferência madura. Se a mídia encobre a realidade com eufemismos, Olavo alfabetiza você de novo, chamando as coisas pelo nome, doe a quem doer. Se o empresariado dá provas de ódio ao conhecimento, Olavo dá receitas de como alcançá-lo, incutindo ao mesmo tempo esse desejo. Se o ambiente visual urbano torna o essencial indissernível do irrelevante, Olavo conduz você pela selva, enquanto vai ordenando o caos. Se o acesso a lazeres e prazeres ilimitados infunde nas pessoas um sentimento de culpa traiçoeiro, Olavo mostra com quantos sacrifícios se restitui a sanidade em prol de uma felicidade duradoura. Tudo com o mais autêntico bom humor, tudo com o mais envolvente dos estilos. Seja em livros, artigos de jornal, apostilas de curso, aulas, vídeos ou programas de rádio, Olavo une a linguagem popular à alta cultura, no todo e nas partes, variando apenas de acordo com o formato e intensidade de cada uma, mas sempre com o poder de educar e divertir ao mesmo tempo os seus milhares de leitores, ouvintes e alunos, e com a coragem de expor ao ridículo a quadrilha de intelectuais que corrompe o país. É um homem de fé, sem dúvida. A fé, dizia José Engenheiros, se confirma no choque com as opiniões contrárias. O fanatismo teme vacilar diante delas e nem tenta afogá-las enquanto agonizam suas velhas crenças. Incapazes de manter suas ideias de pé no choque com as opiniões e argumentações demolidoras de Olavo, seus adversários tentam afogá-las, marginalizá-las e xingá-las, não raro fingindo-se alvos de insultos injustificados ou afetando superioridade à base de risadinhas, no intuito de afastar o público do mais breve contato com o autor. Se você quiser obedecer ao comando e maldizê-lo sem ler ou fugir, fique à vontade. Olavo de Carvalho não é para frouxos. O livro. Regra. A busca da perfeição não é nada, se não for, inseparável da necessidade de difundir todo o bem que se possui. Luiz Lavelhe. Esse livro é fruto espontâneo dos meus estudos da obra de Olavo de Carvalho e da necessidade contornável de divulgá-la aos amigos, parentes, leitores e brasileiros em geral da maneira que julgo mais objetiva, educativa e contundente para despertar suas inteligências e orientá-los em questões fundamentais da existência e da convivência humanas, sem deixar de mostrar como o ambiente cultural do país e a canalícia global interferem em cada uma. Dado o abismo cada vez maior entre o universo midiático, educacional e a realidade, e portanto entre o povo exposto às classes falantes e os verdadeiros sábios, as recomendações de leituras espaças via e-mail ou link nas redes sociais, muito embora importantes não me pareciam suficientes para cumprir esses objetivos, de modo que tratei de montar o material ao mesmo tempo consistente e abrangente que eu pudesse atirar no colo das pessoas ao meu redor, sobretudo as mais dispostas a discutir o que não estudaram e dizer. Toma! Sem isto aqui, não dá nem para começar a conversar. Sim, é verdade que o Olavo de Carvalho publicou outros livros extraordinários que também devem ser lidos por quem queira avançar na vida intelectual, mas nenhum deles facilita tanto a vida do leitor comum, leigo ou iniciante em assuntos políticos e técnicas filosóficas, quanto este do qual só não se pode dizer o que pega pela mão porque seria mais correto dizer que o pega pela orelha, não sem lhe dar umas boas e merecidas palmadas por ter vivido tanto tempo como um bichinho, sem saber que diabos está acontecendo. Se a suprema alegria de um professor é a de poder abrir aos seus alunos um horizonte bem maior que a circunferência de um prato de lentilhas, a do organizador de sua obra é torná-la ainda mais atraente e acessível ao grande público em prol da formação de uma elite pensante não apenas capaz de distinguir um prato de lentilhas de todo o legado de cultura universal, mas também de perceber que a absorção deste último pode ser bem mais nutritiva. Em busca deste resultado, nada mais natural do que recorrer aos artigos jornalísticos de Olavo de Carvalho, chamarizes instigantes de uma obra quase inabarcável e sob o impacto dos quais muitos de seus leitores, os menos frouxos, modéstia à parte, saem em busca de suas aulas descobrirem então as dimensões infinitamente maiores da sabedoria do filósofo, para muito além, é claro, da caricatura que dele fazem seus adversários políticos e do próprio rótulo de polemista, quase sempre usado no Brasil para rebaixar quem exibe provas, documentos e análises lógicas e refutáveis a um nível igual ou inferior ao daqueles que fazem discurso histérico militante. Na maior parte dos casos, a polêmica está nos olhos de quem não lê. Este livro, no entanto, não é uma simples compilação de artigos, mas sim uma compilação de temas essenciais, todos eles renegados à obscuridade no país, sobre os quais os artigos vêm lançar à luz, importando para a seleção, menos a data e o veículo em que foram publicados do que o potencial de cada um em iluminar esses temas, ainda que em favor da abrangência. Eu tenha priorizado os mais sintéticos entre os milhares que reli ou descobri durante esse trabalho, enquanto me perdia, como tantos leitores, ouvintes e alunos, nas páginas virtuais do site de Olavo de Carvalho. Tratei, pois, não apenas de organizar aquele empilhamento sem fim de textos, mas de resgatar na obra jornalística recente a antiga do autor o que ela tende a atemporar de ferramenta útil à compreensão da realidade em outras circunstâncias para além daquelas das quais cada texto emergiu, não sem intenção de exemplificar o quanto o jornal também é, ou deveria ser um espaço para análises capazes de sobreviver ao tempo e até de prever com acerto uma infinidade de acontecimentos, sendo bem mais do que o simples comentário das notícias da semana. Não é porque a notícia envelhece, afinal, que a reflexão correspondente deve envelhecer junto. Se há, e garanto como há, uma dificuldade em agrupar textos de Olavo de Carvalho por temas para fins editoriais, isso se deve não à obsolescência deles, mas, pelo contrário, ao fato de o autor buscar sempre unidade por trás das manifestações isoladas e os fundamentos por trás das discussões públicas, o que torna cada texto seu um amálgama duradouro dos elementos mais díspares, entre os quais só um organizador irresponsável ou obsessivo como eu usaria procurar um fio condutor interno e comum a outros textos capazes de justificar o nome e a composição de capítulos e seções, uma raridade compreensível, aliás, em seus livros, cujas seleções costumam ser justificadas apenas pelo título geral da obra e limitadas aos artigos recentes. De todo modo, ao como os textos de Olavo de Carvalho são sobretudo em mais alguma coisa, cada capítulo deste livro contém um tanto dos temas de outros e, portanto, nenhum se esgota em si mesmo, mas sim fornece a base mínima para a compreensão dos demais. Por exemplo, como falar de cultura sem falar de conhecimento? Pior, como falar de Obama sem falar de mídia, ocultação e manipulação? No entanto, há seções ou capítulos isolados com cada um ou dois desses nomes, podendo o leitor recorrer às suas especificidades para entender melhor o todo, sem deixar de ter alguma visão do todo dentro de cada um. Se seguir a ordem importante? Sim e não. Ela tem de certo um propósito, qual seja, ou de guiar o leitor a partir das questões individuais de formação de personalidade, de busca da sinceridade, do sentido da vida e do conhecimento, de obtenção, enfim, das ferramentas mentais e morais necessárias para não ser um idiota, para depois introduzi-lo gradativamente ou violentamente, dependendo do caso, em problemas culturais, sociais, políticos e intelectuais, cujos efeitos sobre sua visão do mundo e sua psique e suas ações são bem maiores do que ele, você talvez imaginasse antes. Por viver no Rio de Janeiro, no Facebook e no Facebook, entre inúmeras pessoas que só de ouvir a palavra política saem correndo, desinteressadas do que quer que se diga depois, quiseram eu ter empurrado para o fim ou para fora deste livro as partes referentes a ela, mas a culpa não é minha nem de Olavo de Carvalho, se a politização de tudo, da linguagem, a vida humana, foi e é instrumento e causa da idiotização geral, da qual já não se pode escapar sem entender minimamente a atuação dos grupos que disputam ou monopolizam o poder, manipulando e demolindo as consciências. Se o capítulo Revolução, portanto, vem antes de Educação, Educação, Religião e Linguagem, por exemplo, é porque já não se pode compreender o estado destas sem compreender o estágio daquela. Contudo, convém ressaltar, este é um livro educativo, não didático. O leitor seguramente encontrará pelo caminho referências a questões que só serão examinadas em detalhe mais adiante, ou mesmo fora do livro, posto que seu objetivo também é servir de convite à obra do autor, de modo que pode usar e abusar da liberdade de escolher a sua própria ordem de leitura e até os temas de sua predileção, como se estivesse diante de uma mini enciclopédia cavalheana, eterna fonte de consultas para esclarecimentos variados. Se em vez de encher um índice de descrições, usei apenas uma palavra, vocação, inveja, democracia, para nomear os capítulos em uma ou duas, ora em par, como analfabetismo e glória, história e embuste, ora em oposição, como sociedade versus culpa, revolucionários versus mundo melhor, para as sessões não é só porque sofro de toque literário, e você não imagina com que dor me rendi ao famigerado mundo melhor, composto por abomináveis duas palavrinhas em vez de uma, nem só porque quero atrair o maior número de leitores, mas pelo simples fato de que salvo algum novo padrão revolucionário de conduta, ninguém vai a um restaurante, nem a um bordel, soprou-me o diabo para comer o cardápio, quanto mais preciso e visual ele for, creio, mais favorecerá o apetite, agora e para sempre. De resto, só a assimilação do conteúdo fará o leitor notar que gayzismo, por exemplo, não é no mundo real um capítulo isolado, como é no livro, mas se alguns temas não vêm dentro de outros que o englobam, ou que lhe deram origem, é justamente pelo motivo citado, isto é, eu não quis transformar o índice em uma árvore genealógica mais complexa do que já é, incluindo itens como o 3742, a seção 561, do capítulo 8, parte B, muito menos deixar metade do livro dentro do capítulo Revolução, ou seria criminalidade? Jorge Luiz Borges escreveu em Ualef, o que vi nos meus olhos foi simultâneo, o que transcreverei, sucessivo, pois a linguagem U é, algo, entretanto, registrarei, o lado de cavalo como Borges vê tudo simultaneamente na realidade e transcreve de forma sucessiva em cada texto, embora muitos pareçam em 3D, e eu contando que o leitor vai tirar conclusões menos do índice do que da leitura do livro, organizo-os de forma sucessiva também por sessões e capítulos, algo, entretanto, registraremos. Neste algo, estará de certo o analfabetismo funcional e moral das classes falantes, tema recorrente na obra do autor e no presente livro, ainda que este não seja uma documentação como o best-seller ou imbecil coletivo da redução da vida intelectual a megafone de interesses partidários, através da análise do discurso de seus representantes. Digo isto para o caso de leitores desconfiados ou mal intencionados não encontrarem nesta compilação temática. Repito, prova suficiente de que o sistema de ensino e os meios de comunicação brasileiros foram quase inteiramente ocupados pela pseudo-intelectualidade esquerdista, já que aqui a prioridade é, além de descrever o quadro geral, oferecer em doses homeopáticas os meios de descontaminação moral e linguística de seus venenos e idiotizantes. Da juventude à maturidade, do fingimento à sinceridade, da economia à cultura, da ciência à religião, da linguagem à discussão, da militância à vocação, do regime militar ao petismo de Lula e Dilma, do governo de George W. Bush e de Aldebarak e Hassan Obama, passando pela guerra do Iraque e pela crise financeira americana, da democracia à ditadura mundial, do capitalismo ao socialismo, de tudo a mais um pouco, enfim, não há tema obscuro que os donos do microfone não obscureçam ainda mais. E não há melhor antídoto para o provincianismo mental brasileiro do que ler Olavo de Carvalho. Este livro, cuja gestação também me serviu de automedicação, é, portanto, uma tentativa dupla, a de organizar o saber, condição mais óbvia para o desenvolvimento da inteligência, segundo Olavo, e a de compartilhá-lo a fim de levar para fora o leitor e consolidar aquilo que o nosso maior filósofo e educador defendeu em Espírito e Cultura o Brasil ante o sentido da vida. Acontece que a esse impulso fundamental para o conhecimento corresponde um outro derivado, mas não menos forte, aquele que leva o homem que entreviu a ordem e o sentido a desejar repartir com os outros homens um pouco daquilo que viu. Não há certamente maior benefício que se possa fazer a um semelhante, mostrar-lhe o caminho do espírito e da liberdade, pelo qual ele pode se elevar a uma condição que, dizia o salmista, é apenas um pouco inferior à dos anjos. Tal é substancialmente a forma concreta do amor próximo, dar ao outro o melhor e o mais alto do que um homem obteve para si mesmo. Amamos o nosso próximo na medida em que o elevamos à altura dos anjos. Fazemos-lhe perdão o mal quando o rebaixamos à condição de bichinho, seja com maus tratos, seja com afagos. Nossas duas exigências estão contidas, dizia Cristo, toda a lei e os profetas. Neste livro está contido, digo eu, um pouco do melhor e do mais alto que obtive para mim mesmo. Eu vi, Olavo de Carvalho, e agora eu reparto com você, leitor, na esperança de que também se afaste da condição de bichinho e se eleve à altura dos anjos. Se eu acho que você deve agradecer a mim, a editora Record, e a quem lhe indicou ou deu de presente este livro por tamanho gesto de amor, ora, porra, como diria Olavo, sem dúvida que sim. Juventude, o imbecil juvenil, Jornal da Tarde, São Paulo, 3 de abril de 1998. Já acreditei em muitas mentiras, mas há uma a qual sempre fui imune, aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa patacoada, nem mesmo quando jovem eu próprio ela me lenzongeava. Bem, ao contrário, desde cedo me impressionaram muito fundo na conduta de meus companheiros de geração, o espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir, em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanas. O jovem, é verdade, rebela-se muitas vezes contra pais e professores, mas é porque sabe que no fundo estão do seu lado e jamais revidarão seus agressores com força total. A luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de cartas marcadas, no qual um dos contendores luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer. Muito diferente a situação do jovem ante os da sua geração, que não tem para com ele as complacências do paternalismo. Longe de protegê-lo, essa massa barulhenta e cínica recebe o novato com desprezo e hostilidade, que lhe mostram desde logo a necessidade de obedecer para não sucumbir. É dos companheiros de geração que ele obtém a primeira experiência de um confronto com o poder, sem a mediação daquela diferença de idade que dá direito a descontos e atenuações. É o reino dos mais fortes, dos mais descarados, que se afirma com toda a sua crueza sobre a fragilidade do recém-chegado, impondo-lhe provações e exigências antes de aceitá-lo como membro da horda. Há quantos ritos, há quantos protocolos, há quantas humilhações não se submete o postulante para escapar à perspectiva aterrorizante da rejeição do isolamento. Para não ser devolvido impotente e humilhado aos braços da mãe, ele tem de ser aprovado num exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, capacidade de amoldar-se aos caprichos da maioria, a supressão em suma da personalidade. É verdade que ele se submete a isso com prazer, com ânsia de apaixonado, que tudo fará em troca de um sorriso condescendente. A massa de companheiros de geração representa, afinal, o mundo, o mundo grande no qual o adolescente, emergindo do pequeno mundo doméstico, pede ingresso. E o ingresso custa caro. O candidato deve, desde logo, aprender todo um vocabulário de palavras, de gestos, de olhares, todo um código de senhas e símbolos. A mínima falha expõe ao ridículo, e a regra do jogo é, em geral, implícita, devendo ser adivinhada antes de conhecida, macaqueada antes de adivinhada. O modo de aprendizado é sempre a imitação. Literal, serviu e sem questionamentos. O ingresso no mundo juvenil dispara a toda velocidade o motor de todos os desvarios humanos. O desejo mimético que fala René Girard, onde o objeto não atrai por suas qualidades intrínsecas, mas por ser simultaneamente desejado por um outro que Girard denomina o mediador. Não é despentar que o rito de ingresso no grupo, custando tão alto investimento psicológico, termine por levar o jovem a completa exasperação, impedindo-o simultaneamente de despejar seu ressentimento de volta sobre o grupo mesmo, objeto de amor que se sonega, e por isto tem o dor de transfigurar cada impulso de rancor em novo investimento amoroso. Para onde, então, se voltará o rancor, se não para a direção menos perigosa? A família surge como o bode expiatório providencial de todos os fracassos do jovem no seu rito de passagem. Se ele não logra ser aceito no grupo, a última coisa que lhe há de ocorrer será atribuir a culpa de sua situação à fatuidade e ao cinismo dos que o rejeitam. Numa cruel inversão, a culpa de suas humilhações não será atribuída àqueles que se recusam a aceitá-lo como homem, mas àqueles que o aceitam como criança. A família que tudo lhe deu pagará pelas maldades da horda que tudo lhe exige. Eis a que se resume a famosa rebeldia do adolescente, amor ao mais forte que o despreza, desprezo pelo mais fraco que o ama. Todas as mutações se dão na penumbra, na zona indistinta entre o ser e o não ser. O jovem trânsito entre o que já não é e o que não é ainda é por fatalidade inconsciente de si, de sua situação, das autorias e das culpas de quanto se passa dentro e em torno dele. Seus julgamentos são quase sempre a inversão completa da realidade. Esse é o motivo pelo qual a juventude, desde que a covardia dos adultos lhe deu autoridade para mandar e desmandar, esteve sempre na vanguarda de todos os erros e perversidades do século. Nazismo, fascismo, comunismo, seitas pseudo-religiosas, consumo de drogas. São sempre os jovens que estão um passo à frente na direção do pior. Um mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado que já não tem futuro algum. Geração Perdida, Jornal da Tarde, São Paulo, 3 de agosto de 2000. Taine conta que aos 21 anos, vendo-se eleitor, percebeu que nada sabia do que era bom ou mal para a França, nem das ideologias em disputa na eleição. Absteve-se de votar e começou a estudar o país. Décadas depois vieram à luz os cinco volumes das Origens da França Contemporânea, 1875, um monumento da ciência histórica e um dos livros mais esclarecedores de todos os tempos. O jovem Taine não votou, mas o Taine maduro ajudou muitas gerações, na França e fora dela, a votar com mais seriedade e conhecimento de causa, sem deixar-se iludir pelas falsas alternativas à propaganda imediata. Saber primeiro para julgar depois é o dever número um do homem responsável, dever que o voto obrigatório soube a excusa de ensinar força a desaprender. Taine foi muito lido no Brasil e seu exemplo deu alguns frutos, entre os que tiveram seu caminho de vida decidido pela influência dele contou-se o jovem Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele aprendeu com Taine que as coisas podem não ser o que parecem. Como romancista, ele fixou a imagem da ambiguidade e constitutiva das atitudes humanas no duelo de personalidades do Major Quaresma com Floriano Peixoto, onde o passadista se revela um profeta e o progressista um ditador tacanho e cego. Mas a mensagem dessa história, ainda que consagrada pelo cinema, não se impregnou na mente das novas gerações. Talvez não venha a fazê-lo nunca, precisamente porque, amputada da ética taniana, da propriedade do saber que lhe serve de moldura, ela se reduz a uma observação casual que pode ser dissolvida numa enxurrada de lugares comuns. Hoje, de fato, raramente se encontra um jovem que não queira, antes de tudo, transformar o mundo e que, em função desse parte pris, não adie para as calendas gregas o dever de perguntar o que é o mundo. Sim, no Brasil, cultura e inteligência são coisas para depois da aposentadoria. Quando todas as decisões estiverem tomadas, quando a massa de seus efeitos tivesse adensado numa torrente irreversível e a existência entrar decisivamente na sua etapa final de declínio, aí o cidadão pensará em adquirir conhecimento, um conhecimento que, a essa altura, só poderá servir para lhe informar o que deveria ter feito e não fez. Antevendo as dores inúteis do arrependimento tardio, ele, então, fugirá instintivamente do confronto, abstendo-se de julgar sua vida à luz do que agora sabe. Embalsamado num nicho de diletantismo estético, o conhecimento perderá toda sua força iluminante e transfiguradora, reduzindo-se a um penduricalho inócuo ou a dor inofensiva de uma velhice calhorda. Eis onde termina a vida daquele que, na juventude, em vez de esperar até compreender, cedeu à tentação lisonjeira do primeiro convite e se tornou um participante, um transformador do mundo. Eu também caí nessa, mas tive a sorte de minha carreira de transformador do mundo ser detida, logo no início, por uma chuva de perplexidades paralisantes que me forçaram a largar tudo e a ir para casa pensar. Acossado de perguntas que ultrapassavam minha capacidade de resposta, fui privado pelo bom Deus da oportunidade de tentar moldar o mundo à imagem da minha própria idiotice. Mas essa sorte é rara. O Brasil é o país do gênio prematuro, degradado em bobalhão, senil, logo na primeira curva da maturidade. Quando contemplo esse circo decrépito da revista Bundas, onde cômicos enferrujados se esforçam para repetir as performances de 30 anos atrás, que nas suas imaginações esclerosadas se petrificam em emblemas estereotipados de vida e juventude, quando lendo caros amigos vejo homens de cabelos brancos se esfalfando para recuperar sua imagem idealizada de patota juvenil dos anos dourados, não posso deixar de notar que em todas essas pessoas que falam em nome do futuro, o sentimento dominante é a saudade de si mesmas. Não falta a esses indivíduos a consciência de que suas vidas falharam, mas atribuem a culpa aos outros, ao governo militar que impediu sua geração de chegar ao poder. No entanto, a desculpa é falsa porque mal ou bem eles estão no poder, eram jovens militantes, hoje são deputados, são catedráticos, são escritores de sucesso, são formadores de opinião, por que então lambem com tanta nostalgia e ressentimento as feridas da sua juventude perdida? É porque foi perdida num sentido muito mais profundo e irremediável que o da mera derrota política. e agora é tarde para voltar atrás. Jovens Paranaenses, Folha de Londrina, 26 de abril de 2003. Num livro já antigo, Wilson Martins escreveu que o Paraná era um Brasil diferente. Tenho comprovado isso repetidamente desde que comecei a dar aulas nesse estado, dois, três anos atrás. Os brasileiros de hoje são tagarelas e preguiçosos, não estudam nada e opinam sobre tudo. Os estudantes paranaenses são notavelmente mais humildes e interessados em aprender. A importância da humildade no aprendizado já era enfatizada na Idade Média por Hugo de São Vítor, um dos maiores educadores de todos os tempos. Humildade significa no fundo apenas senso do real. O culto universal da juventude obscureceu essa verdade óbvia a ponto de que todo mundo já acha natural esperar que aos 15 ou 18 anos um sujeito tenha opiniões sobre todas as coisas e, miraculosamente, elas estejam mais certas que as de seus pais e avós. O resultado dessa crença generalizada é desastroso. Todos os movimentos totalitários e genocidas dos últimos séculos comunismo, nazismo, fascismo, radicalismo, islâmico, etc., foram criações de jovens e sua militância foi colhida maciçamente nas universidades. O culto da juventude traz, como um de seus componentes essenciais, o desprezo pelo conhecimento. Se ao sair da adolescência o sujeito já traz na cabeça todas as ideias certas, para que continuar estudando? No Brasil, esse preconceito arraigou-se tão fundo que já parece impossível estirpá-lo. O efeito disso é que milhões de jovens incapacitados para perceber as mais óbvias realidades se crêem investidos no direito de julgar todas as coisas, homens e fatos. Além do conhecimento, falta-lhes às vezes até aquele mínimo de integração da consciência, sem o qual o sujeito não pode sequer argumentar de maneira razoável. Sua pretensão arrogante contrasta tão deploravelmente com a sua falta de recursos intelectuais que nenhum educador dotado de bom senso se aventuraria a lhes ensinar o que quer que fosse. Raríssimos estudantes hoje em dia sabem distinguir princípios gerais de tomadas de posição sobre acontecimentos específicos. Adotam uma opinião sobre isto ou aquilo, sobre o homossexualismo, sobre a guerra no Iraque e fazem dela imediatamente um princípio universal, extraindo-lhe conclusões que desmentem os próprios princípios da lógica ou do direito nos quais, não obstante, continuam se baseando para raciocinar sobre tudo o mais. A autodeterminação dos povos, por exemplo, é usada para justificar a soberania de Saddam Hussein, ao mesmo tempo que se deixa de aplicá-la à minoria curda, sendo quase impossível mostrar ao falante que há aí uma contradição. Em casos como esse, uma opinião política é singular e se sobrepõe de tal modo aos princípios fundantes do próprio raciocínio que uma pessoa neurologicamente normal acaba tendo o desempenho cerebral de um mongoloite. Outro dia encontrei na internet um site de jovens homossexuais que demonizavam os Estados Unidos, terra de promissão do movimento gay, e defendiam entusiasticamente as ditadoras islâmicas, nas quais o homossexualismo é crime punido com a morte. Na antiga retórica greco-latina, isso chamava-se de argumento suicida, como no caso de um judeu que fizesse propaganda nazista. O argumento suicida era tão raro que os manuais de retórica mal o citavam. Hoje em dia tornou-se a coisa mais comum do mundo e nas falas de estudantes brasileiros quase um paradigma. Os exemplos que citei são só dois, entre milhares. Quanto mais desonjeado por pais educadores, mais a juventude se torna estúpida e incapaz, anunciando uma maturidade de ressentidos, fracassados e invejosos. Tenho me defrontado com esses tipos no Brasil inteiro, mas garanto, entre os estudantes paranaenses, o número deles é bem menor. Não sei como explicar esse fenômeno. Não conheço a história cultural do Estado a ponto de arriscar alguma hipótese. Apenas assinalo o fato e reconheço ver nele um raro sinal de que para a cultura deste país, nem tudo está perdido. e não conheço